Olá pessoal, seja bem vindo aqui no meu canal, hoje eu vou estar falando para vocês sobre o bote do Ganha no Insta, tá pessoal? Todo mundo já conhece aí, eu vou estar deixando aqui embaixo também, o bote gratuito da Dizu, né? Que é da MG e hoje eu vou estar falando um pouquinho para vocês sobre um bote pago para o Ganha no Insta, tá? O bote não é meu, eu vou deixar aqui embaixo o vídeo ensinando como você vai trabalhar com o bote e vou deixar aqui embaixo também o contato do Daniel, né? Que é o dono do bote e é ele que libera licença e tudo mais, tá? Como que funciona? O bote, você paga R$10,00 por semana ou você paga R$40,00 30 dias, tá? Quem fala assim comigo, ah Débora, mas eu não tenho dinheiro. Baixa o bote da Dizu gratuito, roda aí uma semana com o bote da Dizu, ele é gratuito, com uma semana você tira aí R$40,00, R$50,00 tranquilo e depois de uma semana você vai lá, compra o bote do Daniel, né? Para você usar no Ganha no Insta. Eu já estou aqui com o saldo de R$26,00, tá? Dá para você usar o bote gratuito da Dizu e dá para você usar o bote do Daniel, sem problema nenhum, tá? É só na hora de você configurar, você colocar para não visualizar na tela e você pode usar tranquilamente os dois bote, pode usar o computador, fazer ação, fazer algum trabalho no computador, o que você quiser, tá? Então eu vou estar deixando aqui embaixo o link de como, né, faz para configurar o bote e vou estar deixando aqui embaixo também o contato do Daniel, tá? Para você estar entrando em contato com ele, para você estar adquirindo a sua licença, para estar adquirindo o seu bote. Lembrando que é R$10,00 uma semana ou R$40,00 30 dias, tá? Só entrar em contato com o Daniel, o link está aqui embaixo do WhatsApp dele. Eu estou usando ele aqui, ó, tá? Ele segue, faz todo o trabalho, ele troca de conta, tá? Você pode deixar ele rodando aí a madrugada inteira, tá? Tem alunos, né, do Daniel que ele está tirando em média de R$40,00 enquanto dorme, tá? Programa o robô antes de dormir, vai dormir, deixa o programa rodando e quando chega de manhã já está com R$40,00 na conta, tá? O Daniel é super atencioso, toda dúvida que você tiver, ele te ajuda, ele faz o acesso remoto se você não estiver conseguindo, tá? Super indico ele, tá bom? Vou deixar aqui embaixo o contato dele, o vídeo ensinando como fazer, tá? Qualquer dúvida que tiver, pode entrar em contato direto com ele e falar com ele que ele é uma ótima pessoa, tá bom, pessoal? Então o vídeo hoje é só para apresentar mesmo esse bote que eu estou usando e eu super indico e qualquer coisa que precisar pode mandar mensagem para o Daniel ou para mim também que eu estou aqui à disposição para ajudar, tá bom, pessoal? Um abraço, até o próximo vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, tá? Deixar o seu like, ativar o sininho aí, para sempre que tiver algum vídeo, alguma atualização, vocês estarem recebendo. Abraço a todos!